Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Coração de Erasmo Carlos, aos 76 anos, fale notícia triste abala a música. O cantor e compositor Erasmo Carlos, de 76 anos, passou por uma cirurgia e colocou um marca passo, dispositivo que regula os batimentos cardíacos. Ele informou nas redes sociais que o procedimento foi feito após os médicos diagnosticarem que ele sofre de hipersensibilidade na carótida, doença que leva à diminuição dos batimentos cardíacos e da pressão arterial e causava desmaios no artista. Gente que me ama, os amigos médicos descobriram que eu tenho hipersensibilidade na carótida, anomalia que ultimamente me causava indesejáveis desmaios. Após o último, fui obrigado a colocar um marca passo com urgência, o que imediatamente foi feito com sucesso. Informou Erasmo no Instagram, mostrando a cicatriz da cirurgia logo acima do peito. Que tiro foi esse? Brincou ele no vídeo. O Tremendão, no entanto, acalmou os fãs. Estou passando bem graças a Deus e voltando à forma. Obrigado a todos pela força. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Voltem sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.